Ô, calma aí gente, vamos respeitar, por favor. O cara começou a me ajudar, representou o brasileiro, foi homem, chegar na situação de falar assim, meu, olha, eu sei que isso tá errado, eu sei que isso tá certo, mas a situação é o seguinte, eu só quero trabalhar, eu só quero fazer o mesmo. Aí, depois de tudo que aconteceu no family, que já... Só um minutinho. Muita gente não vai saber. Vamos chamar a polícia, ele falou da recepção. Muita gente não vai saber aqui, porque é barguei, gente. Porra, é drama toda hora, é putaria toda hora. Enfim, é bichona também, mas beleza. Beleza, beleza. Pegou mulher pra caralho. Tem preconceito, por favor. Tem preconceito. Ele, não sei brincadeira, foi um cara sensacional. Toda vez que eu tava precisando, toda vez que eu falei assim, olha, Théo, eu preciso disso. Briguei com ele, cheguei e falei assim, meu, você é filha da puta, mãe, eu preciso de você. Mandou o texto, eu preciso de sair. Cadê a mina aqui, pô? Pediu? Ah, eu! A filha da puta aqui, ó. Não, dava... No sábado! No sábado! Eu já com o cabelo em pé. Era eu e ela. Eu e a Camila. Eu pedindo ali, ó, todo mundo, meu, por favor, meu, trabalha. Ele pediu pra ter folga. Eu falei assim, meu... Era o último sábado dele aqui? Não respondi. O cara foi trabalhar. O cara foi homem o suficiente, honrar os bagos dele. Ele chegou e falou assim, meu, eu vou trabalhar e já... Trabalhou, meu, Pedrão. Trabalhou de boa, trabalhou de boa e hoje tá aqui, meu. O dono do Femri veio. O dono do Femri veio. O diretor do Femri veio. Eu que sou gerente veio. Vim. E eu... Vim. Ah, você quer dizer. Vim, vim, vim. Vai tomar o seu cu também. Muito tempo aqui. Não sei se eu falo inglês. Desculpa aí, produção. O Pedrinho Cardenal também veio e vai dar pra ele... Esse menino tá sempre estragando o meu papai. Ai, cara, ele tá perto, mano. Vem o Abitão. Ô, Gabriel. E aí, o cara foi o homem que se sente e fala assim, ó. A partir do momento que você quiser de mim, por fácil, é um honro que já era. Hoje, eu falo, se ele quiser voltar pra Nova Zelândia, pro trabalho, se eu for, ele tem. A hora que você quiser, negão. Você pode voltar pra Nova Zelândia, é só me contatar. Você tem trampo, você tem casa. Você tem trampo, você tem casa. A polícia é a polícia, eu tenho que ser a polícia. Vai, que bonitinho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Valeu, obrigado. Olha a mensagem aí, me chamaram. É, é, é. Valeu por tudo, gente. Obrigado.